Quer avançar de nível na música? Links na descrição. Tatakai, tatakai. Carilhos, todos eles, você não sobra ninguém. Tatakai, tatakai. Parado será livre ao nascer de um mundo novo. Tatakai, tatakai. Ao som destrói os vendados por tudo que já passou. Mas quando o ombro fica claro, então eu deixo o tamanho da sua dor. Ombro fica no espalho, a madura e a labor, esse famoso tio, as cinco armas de guerra, que foram dados. Você não sabe quem sou, o senhor me apresentou, que é um tio, o imperador da China. Os caras escondem ambições, não um tabuleiro. Tatakai, tatakai. Marionetes não enxergam seus cordões, como um peão e um tabuleiro, se perceberá que valor, suas ferramentas sem. A alofade são o terror de um predador. Gosto de ter olhos vazios, serviço por um olho solitário. Tô na grife, tô tipo pain, mostro se esse caminho que ela vem. No país a chuva chove de também, do que nem eu sou o chefe da minha gang. Isso só que medo vou encontrar, que até lá você não vai me dominar. Foi essa morte que eu escondendo Passou e tá doendo em ordem Tá doendo em ordem História começou quando um relógio esquisito Entrou no pulso dele, vim do lado infinito Tão primitivo, alguém tem que me matar Não é de novo, não, alguém me ajuda Eu vou me transformar Me transforma Me transforma Tata cai Tata cai Para de ser a livre ao nascer de um mundo novo Tata cai Tata cai Ao seu destronto